Oi, prazer, meu nome é Irene Rosneres, sou professora de flauta do Conservatório de Tatuí e hoje eu vim contar pra você desse instrumento bonito aqui que divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Por quê? Porque o instrumento, o pico, que é esse instrumento lindo, maravilhoso aqui, ele também é chamado de flautim, flautim ou pico, e ele alcança uma oitava acima da flauta transversal. Então, ele é pertencente à família das flautas, porém, por ter uma característica bem diferente, né? Ele é bem menor, ele tem cerca de 30 centímetros e ele é bem menor que a flauta transversal, por isso ele é mais agudo. Quanto menor o instrumento, mais agudo ele soa, quanto maior o instrumento, mais grave ele soa. Então, no caso, o pico ou o flautim, que é esse instrumento, ele é muito agudo, ele é bem brilhante. Por isso que quando os compositores vão escrever pra pico, eles já buscam essa alegria, essa energia, esse brilhantismo do timbre do pico. Então, todas essas passagens que o pico aparece, todas as passagens, os lugares que o pico aparece, quando o compositor escreve, ele já busca esse brilho mesmo. É intencional, é provocativo, não é por acaso, porque o brilho do pico, quando o pico toca, quando o pico aparece, ele se destaca. Pode ter uma orquestra imensa, pode ter um grupo sinfônico imenso, O pico vai ser sempre ouvido. Então, você que é picolista, você que é flautista, que quer aprender a tocar pico, saiba que você tem um equipamento muito poderoso em suas mãos. E ele é muito diferente da flauta. Então, uma coisa que acontece bastante também, é os alunos de flauta tocarem pico do mesmo jeito que se toca flauta, pela semelhança de embocadura, pela semelhança de digitação das notas. Porém, o pico é muito diferente, afinal, ele é um instrumento que no agudo, ele fica mais baixo a afinação, na flauta é o contrário, no agudo fica mais alta. No grave do pico, soa mais alto e no grave da flauta soa mais baixa. Então, a afinação é diferente. Você precisa saber disso na hora que você for tocar. Além de ter essa nuance, esse controle para os agudos no pico não ficarem tão agressivos, tentar a máxima amaciar os agudos. Assim como na flauta, mas a diferença, a grande diferença de você tocar pico e tocar flauta, é que na flauta você pode também ter muito mais ar. Você coloca muito mais ar na flauta, afinal, é um instrumento que demanda mais ar. É um instrumento maior, é um instrumento que vai te demandar mais capacidade de ar e de resistência. Porém, no pico, por ser um instrumento menor e ter uma resistência menor também, você consegue usar o seu ar com muito mais liberdade, você consegue tocar frases mais longas, porque você usa mais pressão e menos ar, diferente da flauta, que usa muito, muito ar. As digitações no pico são bem semelhantes da da flauta, exceto em alguns lugares, em algumas passagens, em algumas notas, que por questão de afinação, nós fazemos passagens, fazemos notas, posições alternativas, para trazer essa afinação, para deixar a afinação um pouco mais estável, melhor, mais natural, mais eficiente mesmo, nas passagens. A respeito de repertório, o que nós temos para o piccolo? Não temos tantas músicas, tantas referências assim. O piccolo tem alguns trechos orquestrais que são bem famosos, inclusive vale a pena você dar uma olhadinha nos cadernos orquestrais e ver quais são esses trechos para piccolo, mas são trechos característicos, são trechos específicos, então você tem que dar uma olhadinha nesses cadernos. Repertório de flautinho e orquestra, nós temos os três concertos para Vivaldi, que são bem famosos e se você é um estudante de flauta, vá dar uma olhadinha, vá conhecer, vá ouvir esse repertório, é um repertório muito bonito e que é bem pedido em audições, em concursos, então você tem que conhecer. Temos também o concerto do Lieberman, para flautinho e orquestra. E para a banda nós temos o repertório de dobrados, então o picolista sempre vai ter dobrados, onde ele vai se sobressair, onde vai ter bastante coisa para tocar. A respeito da construção do material usado no instrumento, no piccolo, é bem diferente da flauta transversal. A flauta pode ser encontrada em níquel, prata, ouro. O piccolo, ele pode ser encontrado de resina plástica, grenadilha, madeira, metal, ou então até uma combinação mesmo destes materiais. Vou deixar aqui ao final deste vídeo alguns exercícios para você praticar no piccolo, para você ter uma melhor sonoridade, melhor controle da afinação, melhor domínio do instrumento. Então você pode praticar muitas notas longas, sim, você vai ter que praticar várias notas longas, para entender como funciona a sonoridade no piccolo, e comparar com a flauta ver que tem várias diferenças de timbre, de dinâmicas. Então faça notas longas buscando essa homogeneidade. Faça estudos de afinação, escalas com pedaços de afinação, para você identificar com mais facilidade também essas diferenças de afinação e como corrigir. Estudos de cromatismo, escalas cromáticas, meio e meio tom, também vão te ajudar muito a desenvolver essa técnica e apurar a técnica no flautim. Afinal, a distância de uma chave para a outra é bem diferente da foto transversal, então você vai, pode ser que você apanhe um pouquinho no início. E a escala cromática vai te permitir tanto ter esse maior controle, maior agilidade nos dedos, quanto também corrigir a homogeneidade do som em toda a tessitura do instrumento. Também te recomendo fazer estudos de intervalos, principalmente oitavas, afinal você vai conseguir ouvir muito melhor as diferenças de afinação quando você faz estudo de oitava. Vendo, se eu não corrijo fica baixo, então a segunda opção ficou baixa, o intervalo ficou menor. Aqui eu estou soprando igual, seria na flauta, porém está baixo, então eu tenho que corrigir. Estudo de oitava vai te ajudar muito. Coloque um pedal de afinação, coloque um afinador do seu lado, o que você tiver de ajuda aí, vai ser muito bem-vinda até você pegar a independência e você conseguir estudar de maneira independente, ter essa percepção bem apurada. Espero que você tenha gostado do pico e agora com você, bons estudos, ouça o repertório para você se familiarizar mais com esse instrumento e bons estudos para você do lado daí. Obrigado.